Você por aí, interessante né, essa coisa que as pessoas falam Ah, empreendedor, empreendedor, ah, incrível ser empreendedor A pessoa que tem a empresa dela, que é só ela, sozinha, fazendo a maioria das coisas Menina, não é fácil, eu tô querendo lançar um negócio aqui pra você, né Que tá aí do outro lado, me acompanhando, que gosta dos meus cursos, que gosta das minhas reflexões Mas menina, um negócio que parece simples, você tem que escolher entre 25 milhões de plataformas Mas cada plataforma tem um jeito de ser, aí tem o jeito de lançar Que aí tem o guru que vai falar que tem um jeito certo de lançar Que tem um jeito que é melhor que o outro de lançar E aí tem o outro guru que vai falar dos dígitos, né, que você vai ganhar se você souber lançar direito Aí você fica achando que se você não lançou daquele jeito, foi por isso que você não ganhou aquilo tudo Que três pessoas na internet só tão ganhando, e aí você se sente incompetente Que você pensa, eu não sou boa o suficiente, porque eu não tô conseguindo vender Do jeito que essa pessoa tá vendendo Aí a pessoa vai lá fazer a palestra de empreendedorismo pra dizer como é que você tem sucesso Mas aí ninguém tem sucesso igual aquela pessoa que tem um monte de fator Que tá todo mundo ignorando, tem ninguém falando Tudo isso pra dizer que eu tô tentando lançar uma coisa Que eu acho muito legal Mas parece que tem que ter tanta fórmula, tanto tudo pra falar que dá certo Que eu não sei nem dizer pra você de que jeito que eu vou falar desse negócio que eu quero lançar Porque e se eu não falar do jeito que o povo fala que tem que falar, porque senão não vai dar certo E olha que tinham me dito que o que eu precisava mesmo era construir autoridade na internet Que era isso que ia fazer com que os cursos que eu ofereço desse certo Você imagina acreditar numa coisa dessa? E depois ver que não é nada disso Mas vamos indo Não é mesmo?